Há dois tipos de variáveis aleatórias, as variáveis aleatórias discretas e as variáveis aleatórias contínuas. E é sobre isso que queremos falar neste vídeo. Então, se nós tivermos uma variável aleatória, uma variável aleatória, ela pode ser discreta. O que é uma variável discreta? Uma variável discreta é uma variável aleatória que só toma, digamos, um número, não é bem finito, mas é um número, digamos, de valores separados. É um pouco difícil explicar e já vamos ver exemplos e espero que no final deste vídeo seja mais claro o que é que eu quero dizer com valores separados. Mas só pode tomar valores, vou pôr aqui, entre aspas, separados. Por outro lado, uma variável aleatória contínua uma variável aleatória contínua pode ter valores dentro de um certo intervalo e pode ser qualquer número real. Então, pode tomar qualquer valor num intervalo. Que pode ser um intervalo limitado, sei lá, o intervalo dos números todos entre 0 e 1, mas também pode ser o intervalo desde menos infinito a mais infinito. Esta aqui pode tomar qualquer valor num certo intervalo. Este nome aqui, discreta, atenção, o nome discreto é um nome que em português tem um significado diferente. A discreta, uma pessoa discreta, é uma pessoa que não sei que não dá muito nas vistas. Não é o caso aqui. Aqui, discreto, vem de um outro sentido para a palavra discreto que já vamos ver o que é que quer dizer neste contexto de variáveis aleatórias. Então, vamos ver alguns exemplos e vamos ver como os classificar entre variáveis aleatórias discretas ou contínuas. Então, o primeiro exemplo que vamos considerar é talvez um dos mais simples de todos. Vamos supor que nós temos uma moeda, lançamos essa moeda ao ar e temos uma certa variável aleatória que nós vamos chamar x. Esta variável vai tomar o valor 1 se sair cara e vai tomar o valor 0 se sair crua. Então, esta variável aleatória é uma variável aleatória que só pode tomar dois valores. Então, se só pode tomar dois valores bem, só pode tomar um número finito de valores. Nós podemos contar aqui temos o primeiro valor que ela pode tomar e aqui temos o segundo valor que ela pode tomar. Então, este caso é um caso em que a variável aleatória é claramente discreta. Esta é uma variável aleatória discreta. Muito bem, vamos ver mais um exemplo. Vamos supor que nós temos aqui uma outra variável aleatória a que vamos chamar y. e esta aqui vai ser a massa de um animal escolhido ao acaso no jardim zoológico. Portanto, vai ser a massa de um animal escolhido ao acaso no jardim zoológico no jardim zoológico de Lisboa. Então, será que esta variável aleatória é discreta ou contínua? Bom, se y mede a massa de um animal escolhido ao acaso reparem, pode ser qualquer valor acima de zero. Reparem que eu estou a pensar na massa exata. Eu vou até aqui sublinhar isso. A massa exata de um animal escolhido ao acaso. Então, pode ser qualquer coisa reparem, pode ser qualquer coisa no intervalo que vai poder ir bem, vai poder ir muito longe mas vai ser qualquer coisa entre zero e, não sei, imaginem imaginem, pode haver há muitos animais no jardim zoológico nós podemos pensar até em animais muito pequenos nós podemos pôr aqui o zero e pensar assim ok, não há nenhum animal que tenha de facto massa zero mas pode ter uma massa muito pequena podemos pensar, sei lá uma formiga uma bactéria esse tipo de coisa que tem massa praticamente zero pode ser qualquer massa mas também pode ser uma massa muito grande não sei, imaginem um elefante eu não sei bem quanto é que pesa um elefante mas vamos supor que pesa 5 mil quilogramas pode ser qualquer coisa aqui mas também pode ser qualquer coisa cá em baixo estou a falar da massa exata aquela massa que na verdade na realidade nem é possível de medir porque uma balança nunca é precisa nunca se sabe nunca consegue detectar mais um átomo menos um átomo pode ser qualquer valor aqui ao longo desta reta podemos ter por exemplo aqui um animal que pesa não sei 123 quilos vírgula 7,5,9 8,3,2 quilogramas ou podemos ainda ser mais precisos reparem que se nós já arredondamos isto já não é provavelmente a massa exata é possível que tenhamos ainda de considerar é possível que tenhamos ainda de considerar valores mais à frente sei lá 1,0,3,2 por aí adiante é possível que este número que esta dízima não termine nunca mas isso é que vai definir a massa exata deste animal então esta variável aleatória pode tomar todo este todo este intervalo de valores todo este contínuo de valores então aqui vamos ter uma situação de uma variável aleatória contínua esta aqui é claramente contínua é uma variável aleatória contínua vamos ver outro exemplo vamos supor que a nossa variável aleatória também se chama y mas agora vai ser o ano o ano em que um aluno ao acaso um aluno escolhido ao acaso vamos supor da nossa escola nasceu portanto o ano em que um aluno escolhido ao acaso nasceu então que tipo de valores é que tem esta variável aleatória bom ele nasceu num certo ano e esse ano está bem definido para esse aluno pode ser não sei 1985 pode ser 1992 pode ser não sei 2001 pode ser qualquer uma destas possibilidades mas reparem que digamos os valores da variável aleatória são separados uns dos outros não é possível um aluno ter nascido ali entre 1992 e 1993 ou foi 1992 ou foi 1993 quando nós temos uma variável aleatória discreta muitas vezes ela só pode assumir um número finito de valores que era o caso aqui aqui não aqui à partida há uma infinidade de valores possíveis bom vamos supor que aqui esta é uma escola muito estranha que os alunos podem ter qualquer idade mas ainda assim estes valores aqui são inumeráveis eu posso dizer ok este é o primeiro este é o segundo este é o terceiro eles são em número infinito mas eu posso enumerar um a um pode dizer qual é que é o primeiro qual é que é o segundo qual é que é o terceiro eu posso listar estes valores e é isso que faz desta variável aleatória uma variável aleatória discreta também reparem que neste caso aqui no caso da massa de um animal é diferente nós não conseguimos listar todos os números aqui deste intervalo nós até podíamos pensar ok eu vou tentar e seria um exercício giro de fazer tentar listar todos os números aqui desta reta sei lá eu punha 0,01 depois 0,02 mas reparem que já estão ali a ficar outros números no meio que não estão listados o 0,01,1 etc ou seja estaríamos a perder valores os valores aqui neste intervalo não podem ser listados não podem ser enumerados é por isso que neste caso nós dizemos que esta variável aleatória é contínua enquanto que esta aqui é discreta muito bem vamos fazer mais um exemplo então vamos considerar uma outra variável aleatória vamos chamar-lhe z z maiúsculo esta variável aleatória mede o número de formigas que vão nascer amanhã no universo repare é uma coisa estranha mas vá é o número de formigas que vão nascer amanhã no universo vocês podem argumentar ah mas não existem formigas em Marte bem não sabemos portanto vamos expor que é o número de formigas que vão nascer amanhã no universo será que esta variável aleatória é discreta ou é contínua então reparem o número de formigas é contável eu posso enumerar pode nascer uma pode nascer duas três pode ser um número gigante pode ser cinco quadrilhões de formigas não sei mas é contável eu posso enumerar as várias possibilidades para os valores de z então neste caso embora sejam muitos valores possíveis embora este número provavelmente seja muito grande ainda assim esta é uma variável aleatória discreta então mais uma vez temos aqui uma variável aleatória discreta isto é giro vamos fazer mais um então vamos supor que temos mais uma variável aleatória a que vamos chamar x e vamos supor que esta variável aleatória vai medir o tempo exato do vencedor dos 100 metros nos próximos jogos olímpicos portanto vai ser o tempo exato o tempo exato atenção não é aquele tempo que vai ser que mostra ali o relógio é o tempo exato o tempo preciso o tempo exato do vencedor dos 100 metros de corrida de corrida claro nos próximos nos próximos jogos olímpicos será que esta é uma variável discreta ou contínua? bom e esta aqui é um pouco traiçoeira porque reparem quando nós assistimos aos jogos olímpicos eles têm um relógio e normalmente o relógio mostra lá não sei 9,56 pode mostrar não sei 9,58 e aqui aqui poderíamos pensar ok esta é uma variável aleatória discreta mas atenção é que estamos a falar no tempo exato e então o tempo exato pode ser qualquer coisa reparem pode ser qualquer coisa entre zero bem ninguém vai fazer um tempo zero obviamente será seguramente mais do que 5 segundos porque seria eu diria que é humanamente impossível fazer menos 5 segundos nos 100 metros mas será qualquer coisa abaixo não sei dos 12 dos 12 segundos será qualquer coisa aqui num certo intervalo não sei nos próximos jogos olímpicos talvez ganhe o 100 bolt provavelmente não ele já está a ficar velho deve ser outro qualquer mas alguém vai fazer um certo tempo dentro deste intervalo e vai ser eu estou a falar naquele tempo exato então neste caso temos uma variável aleatória contínua neste caso ela é contínua mas agora vamos supor que em vez de estarmos a pedir o tempo exato estávamos a pedir o tempo como ele normalmente é apresentado arredondado vamos supor que pedíamos o tempo arredondado às centésimas será que agora esta variável ainda é contínua não neste caso já não vai ser contínua reparem que agora pode haver muitos valores mas eles já são listáveis eu posso enumerá-los todos posso ter 9 segundos e 56 posso ter 9 segundos e 58 posso ter 9 segundos e 47 posso ter muitos valores ainda assim eles são contáveis são inumeráveis eu posso listá-los todos portanto neste caso com esta alteração aqui já passamos a ter uma variável aleatória discreta e pronto espero que estes exemplos tenham ajudado a vocês perceberem a diferença entre uma variável aleatória discreta e uma variável aleatória contínua e aí e aí Obrigado.